Vamos de tiro? Galera, dá-lhe, em busca da arma perdida. Please, me bem, eu não vento mais, eu quero parar de dar tiro. Ilude nós, não? Tá. Vai dar bom? Ai, mano, tomara que dê bom, né? Caralho. Please. Please. Ilude nós, Ilude nós. Salve. Token de conquistador? De cabeça eu não lembro. O que é esse mesmo? Dragon com 4600K? Aham. Ai, mano. Salve. Salve. Qual era o dos top hoje em dia? 53. Não tem ninguém em 54 ainda, não. Oh, brilha aí, Corvão. Na moral, na Morílios. Tem as armas? Se você já tem as armas e você quer trocar o estilo de jogo, Zé Canábis pode trocar, pô. Os novos coisas no Miriam é muito bom, vai lá amanhã. Nós é hoje, vai ter manutenção, a Gazeta tá rushando o modo história lá. Fazendo a Dungeon Nova? Cara, a gente tentou a 4 e deu errado, mas nós vamos fazer amanhã. Faltou uma barra só, mano. O jogo, na moral, véi. Saiu o Ruivo. Valeu o Ruivo. Obrigado pelas 10 seeds, cara. Vamos junto, mano. Mano, não deu uma brilhadinha, véi. Por isso que eu não coloco pra pular a animação, porque é legal ver o Corvo desenhando na parede. O de Ruo que tô... Não, o de Ruo ele é jogar pouco tempo mesmo. O Gami... Ah lá, agora brilhou. O Gami tá jogando um jogo novo que lançou, Ark Down Chronicles. Eu tô ligado, Tó, se eu perdi meu ticket, porque eu tô meio desconected. Eu tô meio desconected. Eu tô ligado, Tó. Por favor. E aí Eu tô ligado, Tó. Eu tô ligado, Tó. Eu tô ligado, Tó. Vai, tá um scanzinho bom isso aqui, velho. Hoje eu já acho que tá uns R$28,00 com o Trovax, mano. Exclamação Trovax, exclamação Gold, ele vem de Gold no Milinha. Um dos melhores preços do mercado é com ele. Streaming assaltado na Vintenda. Cara, não tá brilhando, velho. Não, não é possível um negócio desse, cara. Eu vou fechar o jogo e vou abrir de novo, mano. Na moral, vai porra aí que eu parta, velho. Não é possível, mano. Caraca, mano. Ô, ô, vai tomar banho, velho. Não, mano. Isso não tá certo, não, mano. Ah, não, velho. Um raro, cara. Não gastei meio que desconto, velho. Tá certo em diamante, mas, mano. Não, velho. Só não, tá ligado? Mano. Ah, mano, eu vou pular que eu tô puto, velho. Eu tô puto, cara. Eu tô puto, mano. O corvão, mano. Ah, não, mano. Falta de música, mano. Se eu botar a música aqui, não vai ficar triste, cara. Não tá vindo um bagulho vermelho, cara. Ô, cê é louco, cara. Na moral, mano. Isso aqui, não, mano. Ô, vai tomar banho, cara. 1.600 conto, cara. 300 tiro pra vir um azul, velho. Ah, rouba, mano. Pra prender, velho. Vai na cadeia, mano. Não, na moral, velho. Nem mirinha é scan igual isso aqui. Tá maluco, cara. Cê tá louco, cara. 1.600 conto pra cá tá um raro, mano. Ah, mano. Muito scan, velho. Nossa, mano. Fala que é conta de streamer agora. Fala aí que é conta de streamer agora. Ai, tomar banho, cara. Pô, velho. Ô, 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 ô. Na moral, velho. Na moral, cara. Na moral, velho. Isso aí no Dados Animada vai te tomar banho, cara. Ô, 1.600 conto pra cá tá... Mano, pra cá tá um raro no tiro. Um raro? Um tiro? Pô, cara. Pô, cara. Já vi esse cama aí. Isso aí tá de parabéns, viu, velho. Aqui, ó. Nossa, mano. Na moral, velho. Ah, vai no Epica aí já sem música mesmo. Leva embora, porra. Leva tudo embora. Leva tudo embora, mano. Vai tomar banho. Cara, dá uma largada na boca até esse bagulho. Ai, tomar banho, cara. É na hora que ele dorme mesmo, mano. Pô, mano. Não vi um raro, mano. Um raro. 300 tiro. Um raro, velho. Aqui é Combine style. Raro. 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 É isso aí, galera. É isso aí, mano. Juro que te entendo. Sofria covardia TB. Pacote mensal e dois raros PM. Tá de sacanagem, mano. Ah, na moral, mano. Cê é louco, cara. Ô, me rouba, mano. Mas, pô, isso aqui tá de sacanagem, cara. Mano, nunca aconteceu isso não, velho. Mano. Nossa, cara. Na moral mesmo, velho. É o Choras? Ah, maluco. É o Choras mesmo, cara. Você gosta de pipoca? Eu gosto de pipoca doce, cara. Nem na saga atrás do primeiro Petlander eu me senti tão escamado como eu tô me sentindo agora, cara. Não, de coração, mano. Nem na saga do primeiro Petlander eu me senti tão escamado igual agora, cara. Tipo assim, você catar o mais raro, você combinar e falhar, beleza. Mas um raro, velho. Quem acredita, fala eu não acredito. Quem não acredita, fala eu acredito. Quem não acredita, eu acredito. E aí, Shimu? Confia, Shimu? Bora. Quem não acredita, fala eu acredito. 3, 2, 1... Purple Phelies. Purple Phelies. Stay. Ah. Vai pro 3 mesmo. Toma. E... O que eu quero de defesas é isso. Defesa 2. Defesa 2, redução de dano crítico, tá bom. Só que deu 1 de força e 2 de vida, né, velho? Caraca, mano. Força e vida é muito bom. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br. E aí, vamos lá.